Música Um motociclista morreu instantaneamente em uma violenta colisão de uma moto com um caminhão na rodovia do Açúcar, Salto Piracicaba, próximo do acesso ao condomínio Terras de Santa Rosa, na noite de quinta-feira, dia 29. Segundo informações fornecidas por policiais rodoviários, a vítima estaria realizando uma ultrapassagem. Música 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 Música